Introducing now Rafael Feijão Vasco, 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 Vasco Vasco, Vasco, Vasco Friozão, firmão, sem medo no coração Bicho solto do tatame, rafa é o feijão Convicção na missão, vai dar eu no final Seja no chão, vou em pé, vou te fazer passar mal Vem Deus lá com eu, enfrentar meu destino A montanha é grande e eu tô sempre subindo O topo é meu lugar, é lá que eu quero chegar Ninguém vai me impedir, ninguém vai me atrapalhar Pode fazer fila aqui, eu vou nocautear Um por um, vai cair, eu não vou perdoar Vacilou, é um dois, eu vou finalizar O muleque gordinho da infância já era Agora toca o terror no ringue Vira fera de Bauru pra Cuiabá O barato ficou louco, minha vida mudou Lá em Mato Grosso Salve Lino Barros que me apresentou, os irmãos blogueiros De coração agradeço por me estenderem a mão Vim pra arrebentar, não vou decepcionar Essa é minha hora, eu não vou falhar Esse momento é meu, minha estrela vai brilhar Um aluno na escola, nada de malandragem O esporte me ensinou a ser homem, de verdade Larguei a faculdade pra realizar meu sonho E ele fica mais perto, cada vez que eu ganho Ia ser veterinário, mas mudei de ideia O vale tudo corre solto dentro das minhas artérias Eu levo a sério o jiu-jitsu e o boxe Pra ser tão bom que nem o Rickson, o Belfone e o Royce Minha família querida, apoio fenomenal Mamãe Ruth, papai Lourival Sandra e Luciana, amor fraternal O titio por vocês sempre fala de tudo Girão, Gabriel e Vitor Hugo Família querida que por mim sempre fez muito Me dão forças na jornada pra seguir Rumo ao topo do mundo do mundo O show é meu O polédia é quadrufante Vou passar por cima que nem o robô jogando Esse show é meu O polédia é quadrufante Vou passar por cima que nem o robô jogando Passucar, 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 passucar Passucar, 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 passucar E já é... O show é meu Esse show é meu O show é meu Esse show é meu E já é meu A CIDADE NO BRASIL